Há um desejo antigo no coração do Senhor. Ele disse que o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o seu lugar de descanso? Ele anseia por esse lugar de habitação. Não apenas um lugar de visitação, mas de habitação. Ele não quer somente vir, visitar e ir embora. Ele quer ficar, permanecer, habitar. E nós estamos vivendo nessa estação, nesse tempo em que esse som está ecoando em nossos corações, de toda tribo, língua, povo, nação. Ele quer nos preparar como um lugar de habitação. E não é apenas em nações, mas também em nossas vidas e famílias. E é muito próximo, e com 2020 sendo uma pausa, Tivemos tanto tempo juntos como famílias. E eu percebo que é o seu anseio. E para todas as famílias, aqui conosco, ele veio na hora da alimentação, e nos nossos projetos juntos, e nas nossas caminhadas, e também o nosso tempo de adoração. E como mães, é um lugar tão único para nutrir isso e gerar isso à vida. E nem sempre foi um entendimento que eu tive. Sempre pensei que nós iríamos ir a algum lugar, estar na igreja, estar num prédio, estar numa conferência. E eu percebi que é um tempo tão precioso em nossas próprias casas, em nossos lares. Não somos perfeitos, mas descobrimos que ao ansiarmos por isso, até mesmo como família, percebemos que ele realmente vem. Estamos vivendo nesse tempo, no tempo do cumprimento dos seus anseios e desejos. Vamos dar a ele um lugar de descanso. Vamos dar a ele um lugar onde ele pode repousar e descansar em nossos corações e famílias. E vamos a juntarmos com outras famílias também. Obrigado.